Como perder um quilo em um dia? Você está absolutamente feliz com seu corpo? Em caso afirmativo, parabéns! Se a sua resposta for, hum, na verdade, então você faz parte do grupo de 86% das mulheres brasileiras que estão descontentes com seus corpos. O peso extra é algo que todas realmente gostariam de perder. Clique no polegar pra cima se você concorda. Tentamos diferentes coisas em nossas vidas para obter um corpo mais magro. Exercícios regulares na academia parecem ser o melhor caminho, mas muitas de nós não temos tempo nem motivação para fazê-los. Bem, a cirurgia de redução de estômago para a perda de peso é radical demais para a maioria das pessoas. O que nos resta então? Dieta Se você está um pouco séptico sobre dietas, temos certeza de que você ainda não experimentou esta sobre a qual vamos falar. Ela é simples, acessível e o mais importante é eficaz. Você poderia imaginar que a limonada pode ser muito poderosa para ajudar a perder peso? Assista este vídeo até o fim para descobrir o que e como você deve fazer para que isso realmente funcione. Quando a vida lhe der limões, faça uma limonada. Isso não só irá fazer você se sentir melhor, mas vai ajudá-lo a perder peso rapidamente. Um quilo por dia, para ser mais precisa. Estudos demonstraram que a limonada realmente ajuda a queimar gordura. A monodieta com base em limonada também é conhecida como Master Cleanse, ou dieta da limonada. Ela primeiro se tornou popular na década de 40 e ainda funciona quase como magia. Se você quer um bom exemplo do poder dessa dieta, aqui temos um. Beyoncé. Ela perdeu 9 quilos em 10 dias graças a Master Cleanse. Veja, ela deveria representar a versão mais linda e jovem de Dreamgirls. Seu talento e aparência são de fato um sonho para muitas pessoas, não são? A superstar não está sozinha em suas preferências. A limonada também ajudou Naomi Campbell e Jared Leto a perder o peso extra que ganharam por diversas razões. Jared Leto, ator e cantor principal da banda 30 Seconds to Mars, por exemplo, teve que ganhar 28 quilos para representar Mark David Chapman no filme Capítulo 27. Quando a filmagem terminou, ele queria voltar para o seu peso normal rapidamente. A dieta Master Cleanse o ajudou com isso. Uma nota importante. Como qualquer dieta, essa também tem benefícios e desvantagens. E você só pode fazer essa grande desintoxicação de 3 a 4 vezes por ano, por um mínimo de 10 dias e um máximo de 40 dias. Seguindo essa dieta, você perderá entre 1,3 kg e 1,8 kg por dia nos primeiros 4 dias e depois cerca de 500 gramas por dia. Portanto, o peso médio que você perde diariamente durante a dieta será de 1 kg. Agora vamos dar uma olhada nos benefícios da dieta da limonada. Ela limpa o seu corpo de toxinas. Sim, pode purificar o seu corpo e ajudá-lo a se livrar das toxinas que se acumulam em qualquer parte do corpo. Existem 689 tipos de toxinas e elas fazem muito mal, muito mais do que apenas engordar você. Fadiga e dores de cabeça, dores musculares, reações cutâneas, irritabilidade e um teimoso aumento de peso. Você pode dizer adeus a tudo isso se limpar seu corpo de toxinas. O suco de limão é bom nisso, mas esse não é o seu único benefício. Melhora o seu sistema imunológico Não é segredo que os limões são uma das melhores fontes naturais de vitamina C. Sim, essa vitamina que lhe ensinaram a tomar para se proteger de todos os males, ou pelo menos os resfriados. Na verdade, é importante tomar vitamina C suficiente para fortalecer e impulsionar o sistema imunológico. Nosso corpo perde vitamina C todos os dias e o suco de limão é ótimo para restaurar o equilíbrio. Ajuda na digestão Os limões são algo excepcional. Eles não são apenas ricos em vitamina C, mas também em ácido cítrico. Eles estimulam os ácidos e enzimas do estômago, que são essenciais para a digestão. E, portanto, ajudam a resolver muitos problemas digestivos que você possa ter, além de acelerarem o metabolismo. Equilibra os níveis de açúcar no sangue Controlar os níveis de açúcar no sangue é algo com que não costumamos nos preocupar, até que apareça algum problema. A longo prazo, ignorá-lo pode causar mais do que diabetes. O açúcar fora de controle no sangue pode impedir o fornecimento de sangue aos rins, olhos e até mesmo o coração. Então, é melhor você manter isso sob controle e o suco de limão será de ajuda. Toda moeda tem dois lados e o suco de limão não é exceção. Por mais que pareça, também pode ter algumas desvantagens se você abusar dele. Fadiga, falta de concentração Você pode começar a apresentar fadiga, dores de cabeça e falta de concentração. Isso pode acontecer devido à drenagem de toxinas do seu corpo e à restrição calórica da dieta. Efeito de curto prazo A dieta da limonada é, antes de mais nada, uma limpeza de intestino e não uma dieta de perda de peso. De modo que irá ajudá-lo a perder quilos rapidamente, mas o resultado não durará muito tempo. Seu corpo pode entrar em um modo de armazenamento de gordura Se o seu corpo não está acostumado a perder peso tão rapidamente, e certamente não está, ele será estressado. Você sabe que ele não quer morrer de fome, então, quando voltar para a sua dieta normal, ele pode começar a armazenar gordura. Ok, agora que você conhece todos os prós e contras da dieta da limonada, vamos à parte mais importante. Veja como e o que você deve fazer. Você vai precisar de 8 xícaras de água, suco de 6 limões, meia xícara de mel, alguns cubos de gelo e 10 folhas de hortelã. Aqueça a água, mas não deixe ferver. Não deixe que a temperatura fique a mais de 60 graus Celsius. Adicione todos os ingredientes e coloque a mistura na geladeira por algumas horas. Coe a mistura e pronto! Ao beber, adicione um cubo de gelo a cada copo. Isso fará com que seu corpo consuma mais energia para aquecer a bebida gelada. Comece seu dia com essa bebida. Tome um copo 30 minutos antes do café da manhã. Ela também será o seu lanche entre o café da manhã e o almoço. E entre o almoço e o jantar. E você terminará o seu dia com ela 2 horas antes de ir dormir. Como fazer essa dieta funcionar, limpar o seu corpo de toxinas e começar a perder 1 quilo por dia? Você deve seguir essas regras simples. 5. Lembre-se de que a água é o seu melhor amigo. É extremamente importante que você beba pelo menos 2 litros de água por dia para evitar a desidratação. 4. Faça refeições menores. Em vez de ter 3 grandes refeições por dia, devida sua comida em 5 refeições menores. Isso dará ao seu estômago a sensação de plenitude e você não vai precisar de lanches gordurosos e insalubres. 3. Escolha os alimentos corretos. Certifique-se de comer principalmente proteínas magras. Carne, peixe, frango, ovos, produtos lácteos, feijões, alimentos de soja, frutos secos e sementes são ricos neles. E vegetais. 2. Conte as calorias. Acompanhe quantas calorias você ingere todo dia. O número não deve ser maior que 1.200 calorias. Isso significa que você pode fazer 5 refeições de 250 calorias. 1. Faça algum exercício para complementar a dieta. Tente fazer alguma atividade que você realmente gosta. Andar de bicicleta e nadar também contam como exercício físico, mas podem ser muito mais agradáveis do que exercícios intensivos na academia, certo? É importante que você se prepare para a desintoxicação, tanto mental como fisicamente. Você pode fazer uma consulta com seu médico e contar seus planos para ele. Na noite anterior ao primeiro dia da dieta da limonada, você deve tomar um chá de ervas laxativas. Tome um banho de água salgada na primeira manhã de sua nova vida mais saudável. Lembre-se de seguir as regras que compartilhamos e preparar a limonada corretamente, seguindo todas as instruções e com todos os ingredientes. Quando terminar a dieta, não enlouqueça e comece a comer tudo o tempo todo. Isso não vai fazer nada bem. Ficamos felizes em compartilhar essa dieta com você. A dieta da limonada irá ajudá-lo a eliminar toxinas, limpar seu sistema digestivo e rins, purificar as células em todo o seu corpo, se livrar de resíduos insalubres em seus músculos e melhorar a sua circulação sanguínea. E claro, será uma grande ajuda na perda de peso rapidamente e sem sofrimento. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se assim for, clique no botão do polegar para cima. Se esse vídeo receber 50 mil curtidas, compartilharemos mais segredos de dieta. Certifique-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização útil. Fique conosco no Incrível!